Oi, eu sou o Xamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí, clicando no botão vermelho que tá aí abaixo e ative o sino. Eu peço isso sempre porque eu vejo que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Então se você sempre assistiu meus vídeos e ainda não tá inscrito, por favor se inscreve aí, que eu tô tentando bater a meta de 50 mil inscritos até o mês de junho. Ainda falta muito pra chegar, é uma meta que tá muito distante, mas com a sua ajuda eu consigo chegar lá. Então eu peço que se você acompanha os vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva aí e me dê essa oportunidade de atingir o meu objetivo, atingir uma parte do meu sonho. Se você quiser também me seguir em minhas redes sociais porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo, então quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode vir aqui e consumir um conteúdo sempre com a maior qualidade que eu conseguir entregar. Então, dito isso, vamos ao caso. No ano de 1945, na zona rural de Faithville, que fica nos Estados Unidos, era mais um Natal comum na casa dos Solder. Tirando o filho mais velho deles, que estava no exército, todos os seus filhos estavam em casa naquela noite. Quando chegou a hora das crianças irem para a cama, cinco de seus filhos, Morrissey, Martha, Beth, Jenny e Lois, eles pediram pra ficar brincando até mais tarde, ali com seus brinquedos novos que eles haviam ganhado no Natal. Então, a senhora Solder disse que eles poderiam ficar brincando, mas quando eles fossem se deitar, eles apagassem todas as luzes e fechassem todas as portas. Então, após dizer isso, a senhora Solder e o senhor Solder subiram para os seus quartos junto com os seus três filhos mais novos. A filha mais velha ficou deitada no sofá, pois ela dormia no sofá da sala. Mais tarde, na madrugada do dia 25, o telefone começou a tocar. Então, a senhora Solder se acordou e levantou. No trajeto até o telefone, ela percebeu que as portas estavam abertas e as luzes estavam acesas. Mas ela não pensou que houvesse algum problema, ela apenas pensou que seus filhos haviam se cansado de tanto brincar e tinham ido dormir sem fazer o que ela pediu. Ignorando isso, ela atendeu o telefone e quem estava do outro lado da linha era uma mulher. Essa mulher perguntou para uma pessoa que a senhora Solder não conhecia. Então, a mulher pediu desculpas e desligou. Disse que foi um engano. Após desligar o telefone, a senhora Solder volta para a cama e tenta dormir. Mas, quando ela já está quase adormecendo, ela escuta o barulho de uma coisa batendo no teto e deslizando pela lateral. Após ouvir esse barulho, ela começa a sentir muito cheiro de fumaça. Obviamente, ela ficou desesperada por causa do cheiro de fumaça. Então, ela foi acordar o marido. Quando o Sr. George acordou, eles correram até a porta do quarto e perceberam que o corredor e a escada que dava para o quarto em cima do quarto deles estava tudo coberto por chamas. O pior de tudo é que o quarto das cinco crianças que ficaram brincando até mais tarde ficava exatamente em cima do quarto do casal. Então, eles ficaram desesperados sem saber o que fazer, mas resolveram sair da casa porque pensaram que as crianças tinham visto ali um incêndio e já estavam do lado de fora. Mas, quando eles chegaram fora da casa, eles perceberam que os seus filhos não haviam saído. Como tudo já estava coberto por chamas e a escada que dava acesso ao quarto das crianças também estava coberta pelo fogo, o Sr. Soder resolveu pegar uma escada que ele sempre usava. O objetivo dele era pegar essa escada, colocar próximo à janela do quarto das crianças e retirar uma por uma até que todos estivessem a salvo. Porém, ele não encontrou essa escada em local algum. Isso aumentou muito mais o seu desespero porque o seu plano principal não dava certo, porque a escada não estava onde deveria estar. Então, ele resolveu pegar um trator que ele tinha ali na propriedade. Mas, quando ele tentou ligar o trator, o trator não ligou. Desesperado, sem saber o que fazer, já que o trator não ligava e a escada não estava no local, ele resolveu pegar o caminhão para colocar próximo à janela, tentar subir nele e tirar as crianças. Mas o caminhão, assim como o trator, também não ligou. A última alternativa do Sr. Soder era uma caminhonete que ele também tinha na propriedade e ele havia usado essa caminhonete, então ele sabia que ela estava funcionando. Mas, como tudo, também não funcionou. A caminhonete, ela não ligava de forma alguma. Então, nada funcionava e nenhum dos planos do Sr. Soder podia ser executado porque ele não podia mais entrar na casa e não tinha como ele chegar até a janela do quarto das crianças. Tudo o que o Sr. e a Soder puderam fazer foi ficar parado, vendo a casa ser consumida pelas chamas. Era por volta das 1h30 da manhã quando o incêndio começou e quando os bombeiros chegaram no local, já era por volta das 8h da manhã. Então, tudo o que restava ali eram apenas cinzas. O bombeiro-chefe tentou se justificar dizendo que ele não havia chegado antes no local porque na noite anterior era a folga dele, então ele não foi avisado. Quando os bombeiros chegaram, junto também chegou a polícia. E o legista da polícia disse que, muito provavelmente, as 5 crianças que haviam ficado brincando até mais tarde, haviam se tornado cinzas. E o que teria ocasionado um incêndio na casa seria uma fiação que estava mal feita, que estava errada, e aí essa fiação teria dado curto e teria pegado fogo em tudo. Mas o Sr. Soder não aceitou essa justificativa porque, quando o incêndio começou, as luzes estavam acesas e o telefone também havia tocado naquela noite, então não tinha como ter um problema na rede elétrica porque estava tudo funcionando muito bem. E além de eles não acreditarem nessa ideia de que teria sido uma fiação que causou fogo na casa, eles também não acreditavam que os seus filhos haviam perdido a vida ali porque eles não encontraram nenhum corpo nos escombros. E eles fizeram uma busca muito minuciosa, chegando até a peneirar as cinzas da casa e não encontraram nada. Então eles não acreditavam que os seus filhos estavam sem vida, eles acreditavam que os seus filhos tinham sim saído da casa e eles estavam vivos. Eles só não sabiam aonde eles estavam. A polícia parecia que já estava conformada porque eles aceitaram o que o legista disse, então para a polícia não houve nenhum crime, apenas a casa pegou fogo e as crianças viraram cinzas. Mas a senhora Jane não aceitou isso e por conta própria ela resolveu investigar. Com isso ela foi até um crematório e perguntou lá o que ela deveria fazer para um corpo virar cinzas. Nesse crematório ela obteve a resposta de que para um corpo se transformar em cinzas, deveria passar pelo menos duas horas em uma temperatura muito mais alta do que a temperatura que o incêndio atingiu. Não, não era possível que as cinco crianças tivessem virado cinzas porque o incêndio durou no máximo de 40 minutos a uma hora. Então o fogo não era suficiente para que não restasse nada deles. Ainda nessas investigações dos Sodor, eles chegaram a algumas pistas que a polícia não encontrou. Conversando com algumas pessoas sobre o dia do ocorrido, eles conseguiram chegar até um motorista de ônibus. Esse motorista de ônibus disse que ao passar pela casa ele viu algumas bolas de fogo caindo no telhado da família Sodor. Então muito provavelmente esse foi o barulho que a senhora Jane ouviu, uma bola de fogo que caiu no seu telhado e deslizou pela lateral. Além disso, uma mulher que era amiga da família disse que viu claramente cinco crianças entrando em um carro assim que o incêndio começou. Então pode ser que as crianças tenham sido sequestradas e o incêndio foi apenas para despistar. Ou para que as pessoas que estavam na casa perdessem a vida e não investigassem e não fossem atrás. Mas aí entra um grande problema porque eram cinco crianças. Então era muito difícil que as cinco saíssem da casa sem fazer nenhum barulho. Uma pessoa que elas não conhecessem não ia conseguir tirar as cinco da casa sem elas fazerem barulho. E também a irmã mais velha deles estava dormindo na sala, no sofá, e ela não viu e ouviu absolutamente nada. Então se essa teoria fosse ser verdadeira, teria que ter sido uma pessoa em que as crianças confiassem e conhecessem, porque senão elas teriam feito barulho e todo mundo na casa teria visto e corrido para ajudar. Esse avistamento é realmente muito intrigante, o avistamento da vizinha, mas também teve uma garçonete que trabalhava em um restaurante a cerca de 80 quilômetros do local onde o incêndio aconteceu. Essa garçonete disse que na manhã de Natal ela serviu um café da manhã para cinco crianças, porém ela não lembra quantos adultos estavam acompanhando eles. Após sua investigação pessoal, os Soder foram até a polícia para que eles reabrissem o caso. Afinal, eles tinham encontrado coisas muito importantes. Eles haviam encontrado o depoimento de um motorista que disse que viu as bolas de fogo, de uma vizinha que disse que viu as crianças entrando em um carro, de um garçonete que disse que viu as crianças em um restaurante. Então, eram coisas muito importantes que a polícia poderia investigar. Mas chegando lá, os policiais disseram que não ia investigar nada porque o legista disse que não houve crime e se não houve crime, a polícia não tem nada para investigar. Mesmo com essa negativa dos policiais, eles não desistiram de encontrar os seus filhos. Eles resolveram colocar um painel no local onde o incêndio aconteceu e no outdoor eles colocaram a recompensa de 10 mil dólares para qualquer pessoa que desse uma informação que levasse até o paradeiro dos filhos deles. Mesmo com esse outdoor e essa recompensa enorme que chamaria muita atenção e fazia com que as pessoas ficassem cada vez mais atentas às crianças do Soder, eles não conseguiram encontrar nada até o ano de 1968, quando a senhora Jane recebe um envelope que veio pelo correio. Esse envelope não tinha um remetente, mas o carimbo nele mostrava que ele veio do estado do Kentucky, que fica nos Estados Unidos. Nesse envelope tinha a foto de um rapaz e atrás da foto estava escrito apenas Lois Soder. O Lois Soder era um dos desaparecidos no incêndio. A família então resolveu mostrar para a polícia essa foto e os policiais pensavam que era apenas uma brincadeira de muito mau gosto, mas o senhor e a senhora Soder confirmavam dizendo que aquele rapaz era muito provavelmente o seu filho sim, pois ele era muito parecido. Devido a isso, eles resolveram contratar um investigador particular. Ele iria até o Kentucky para saber se o Lois morava lá. Mas esse investigador, após sair para analisar tudo, para ver se aquela pista era verdadeira, ele simplesmente desapareceu e nunca mais deu nenhum sinal. Infelizmente, essa foto que dizia ser do Lois Soder foi a última evidência que poderia levar a um dos filhos do casal. Em 1969, o senhor George Soder faleceu e em 1988, a senhora Jane Soder também veio a falecer. Eles passaram todos os dias de sua vida acreditando que um dia iriam ver seus filhos novamente. Eles nunca perderam a esperança, mas, infelizmente, eles nunca encontraram os seus cinco filhos que desapareceram naquele incêndio. Infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. E, muito provavelmente, esse caso nunca vai ser solucionado. O que realmente aconteceu na véspera do Natal de 1945 na casa do Soder é um mistério que dura até os dias de hoje? O que vocês acham que aconteceu com os filhos do Soder? Eles foram sequestrados por alguém que eles conheciam? Alguém que odiava a família? Tacou fogo na casa e eles realmente viraram cinzas? Ou outra teoria? Deixa aí a sua teoria aí nos comentários que eu vou adorar ler. Por hoje é só. Até a próxima. E tchau. E tchau.